Capoeira não pode parar, capoeira não pode morrer, é a tradição do meu povo, e sem ela não posso viver. Capoeira não pode parar, capoeira não pode morrer, é a tradição do meu povo, e sem ela não posso viver. Capoeira não pode parar, capoeira não pode morrer, é a tradição do meu povo, e sem ela não posso viver. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de longe, bem distante, meu destino é de escender, na roda eu sou gigante. Nesse mundo eu sou poeira, tento fazer minha história, por isso joga a capoeira, ela é a muscó. Capoeira não pode parar, capoeira não pode morrer, é a tradição do meu povo, e sem ela não posso viver. Capoeira não pode parar, capoeira não pode morrer. Capoeira não pode morrer, capoeira não pode morrer, eu vim de lá, eu vim de longe, bem distante, meu destino é de escender, na roda eu sou gigante. Capoeira não pode morrer, capoeira não pode morrer, eu vim de longe, bem distante, meu destino é de escender, na roda eu sou gigante. Capoeira não pode morrer, capoeira não pode morrer, capoeira não pode morrer, eu vim de longe, bem distante, meu destino é de escender, na roda eu sou gigante. Capoeira não pode morrer, 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 capoeira não pode morrer. A CIDADE NO BRASIL